Olha aí pessoal, encontrei aqui Uma CRV da Honda Pra vender aqui no Fernão de Automóveis Conversei com o proprietário dela Aí o rapaz Passou esse carro aqui pra me vender Por aí, eu sou o corretor Eu sou o Alexandre dos Carros, aí pra quem não me conhece E sempre faço vídeo aqui em Brasília Pra vender carro pra todo o Brasil Aí pessoal, tá? Se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal aí Deixa o joinha, deixa o like Vamos filmar esse carro aqui bem detalhadamente Já vou falar o preço pra vocês Esse carro, tá um preço muito bom Esse carro aqui é um CRV Da Honda, um carro automático Completo Carro muito estruturado, carro de particular Olha aí 2010 esse carro, tá? Olha que carro conservado Primeira vez que ele tá aparecendo aqui no Fernão de Automóveis E eu peguei esse carro pra vender Então quem quiser comprar esse carro aqui Tem que falar comigo Que eu já peguei o telefone dele Beleza? Vou estar junto com vocês aí na hora da negociação Olha os bancos desse carro Tudo banco de couro Carro perfeito Automático Tem um som original aí, ó Não tem defeito aqui nos bancos Os bancos muito conservados Olha o painel dele muito bom Não tem defeito nenhum Ó, selos de originalidade, ó Você vê que o carro é inteiro Não é carro batido Fica no vídeo que eu vou falar o preço Todo carro que eu filmo, pessoal Eu falo o preço Mas mais no final do vídeo Que eu vou mostrar o carro bem detalhadamente pra você Beleza? Então se você quiser comprar o carro Fica até no final do vídeo que eu vou falar o preço Ó, o carro é zero aqui Os bancos tudo inteiro Mesmo tudo perfeito Não é banco ressecado Você vê que é um carro inteiro conservado Quatro pneus novos Estou vendo o pneu aqui, ó Freia disco nas quatro rolas Olha os pneus zerados Carro só de Brasília O carro foi tirado aqui em Brasília Deixa eu abrir aqui o Porto Amarro aqui pra ver Filmar aqui Que zerado esse carro, olha Bem inteiro mesmo Olha aí, ó Zera esse carro, pessoal Estou gostando aqui O carro, estou vendo O carro é bom, hein Tudo originalzinho Muito novo o carro, viu Olha aí Aqui o step, macaco, chave de roda CRV da Honda Vamos filmar aqui o motor Já eu falo pra eles, calma aí Esse carro está com 203 mil quilômetros rodado Falei pro rapaz Muito bom o carro, gostei Deixa eu abrir o cabelo dela aqui pra dar uma olhada A pintura dela é impecável A maioria da pintura dela é original, pessoal A maioria da pintura dela é original de fábrica Rapaz do céu O motor dela ele nunca lavou Ele falou pra mim aqui Ele falou não gosta de lavar o motor Nunca lavou o motor Tá feio aqui, viu Cheio de poeira, pessoal Olha Ele é feio de filmar, hein Só que você vê que o carro é carro de particular Não é carro maquiado Bateria ele ar Bateria boa Tá sujo Mas eu vejo aqui que o carro é muito conservado Eu compraria esse carro aqui na hora Se eu tô comprando Entendeu? Ele é um senhor de idade Ele falou pra mim Ele não gosta de lavar o motor Porque tem medo de molhar O sistema elétrico do carro Pessoal, é o seguinte Eu vou falar o valor do carro pra vocês Se vocês quiserem comprar Vocês me liguem Meu telefone vai estar na descrição desse vídeo 47 mil reais Ele tá querendo esse carro Ele é 2010 Completa Mas eu vou falar pra você A nota que eu dou pra esse carro aqui Eu dou nota 10 Porque eu não vi defeito desse carro Eu compraria na hora Se eu tô comprando Eu já fechar o negócio com ele na hora aqui Que eu gostei do carro É um carro conservado Um carro muito bom pra uso Entendeu? 47 mil reais Se você quiser É só me ligar Meu telefone que vai estar na descrição do vídeo O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal Beleza? Deixa o like Se inscreva no canal aí galera Que sempre vai ter promoção de veículo aí No nosso canal aqui em Brasília Tamo aqui no feirão de automóvel Tem muito carro à venda aí Falou? Tchau, tchau Deixa o like Se inscreva no nosso canal Tchau 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 E aí